O Figueirense, 10 pontos em 5 jogos, começou a rodada na 5ª e 6ª posição do Campeonato Brasileiro da Série C e lá vamos nós! Bola rolando em Erechim, estádio Colosso da Lagoa. Angelilson cumpre suspensão automática, tomou amarelo na partida contra a Ferroviária. Falta do Ipiranga, levantamento na Grande Aero, toque a bola, passa à direita no Juan Carneiro! A inversão de bola para a esquerda contra o Alisson Santos, é rápido, jovem, bom de bola, em cara do Manamano, porta para dentro, preparou para o chute, passa à esquerda do Alexander! Eu gosto que o Thiago Carvalho se descabela e grita pedindo calma, mas o Ipiranga tentando jogar por dentro, tentando jogar curto para acelerar quando estiver mais próximo de novo da Zaga do Figueirense. Tem espaço agora, lá vem o Ipiranga, Matheus Anderson pegou com a perna direita, embaixo de mais a bola, essa bola sumiu! Pelo meio de trabalho do posto de bola, o Alisson Santos, o capitão na esquerda, a bola chega até o Jonathan Ribeiro, o William Gomes, cruzamento na Grande, era a chance do Ipiranga, Zé Vitor perdeu! O time investiu bem esse ano para fazer uma boa Série C e também porque embora esse ano o Ipiranga esteja indo bem na Copa do Brasil, o Ipiranga não conseguiu classificação para a Copa do Brasil do ano que vem pelo Gaúcho. Lá vai, Ipiranga! Lá vem Matheus Anderson, Alisson Tadei, Gedeilson, cruzou, pintou, salva! Sensacional, Juan Carneiro! Uma defesa gigantesca do goleiro do Figueirense. O Ipiranga segue trocando passes lentamente no seu campo. Fernando Fonseca, condição legal, é? Condição é legal? Zé Vitor na área, tocou para trás, tentativa! Finalização do Alisson Tadei, gol, gol, gol! Gol! Gol do Ipiranga, é do Camarim! Jonathan Ribeiro! 33 minutos de jogo no primeiro tempo! Chegou na terceira vitória na competição. Alisson, estava muito longe, a bola sobrou, Cristian, bateu, a bola passou para a linha de fundo! O Guilherme está na nona participação seguida na Série C. Guilherme Pato, na entrada da área, bateu, colocado para a defesa de Alexander! Como tem gente escorregando, foi assim durante o primeiro tempo. O gramado está bem barrado, está ruim o gramado do Colosso da Lagoa. Thiago Barbosa! Recurou! O Juan Carneiro não estava no gol! Que passa, Barbosa? Que passa? Frio na espinha do torcedor do Figueira! Ele não olhou para o goleiro onde estava o Juan Carneiro e foi recuando. O Juan Carneiro foi correndo atrás dessa bola, foi para a linha de fundo! O Juan Carneiro, escanteio para o Ipiranga! Cariúcio! Lucas Marques, Matheus Anderson, direto! A direita do Juan Carneiro, na entrada da área! Gedeilson, Matheus Anderson, tirou o pato, lançou, tabelou, Gedeilson, cruzou! Passa a bola por todo mundo, o William Gomes bateu! Para a defesa, o Cachão, o Juan Carneiro! Chegando a recuperação, o William Gomes tirando o melhor para o lateral da equipe do Ipiranga. Briga ali pela posse de bola, o Glebson. Fabrício em sua primeira participação. Errou na saída, Henrique Rodrigues bateu! Perdeu! Com desvio, a bola foi para a linha de fundo! O Azer Ipiranga, Cedric, tentativa do Jefinho, ganhou no corpo o Jefinho, acelerou do lado direito, lançou, pintou o gol de empate, perdeu! Incrível, Bruno Michel! Bruno Michel, o objetivo do jogo de futebol é fazer o gol! Thiago Barbosa, colocando a bola pela direita, Bruno Michel, deixou para trás a marcação do Fabrício, outro drible, preparou, gatilhou! E a bala ficou, né? Para a linha de fundo, tentativa do Bruno Michel, entrou querendo, errou o alvo, tiro de meta para a equipe do Ipiranga. O jogo fica mais aberto nessa reta final, o Figueirense bota a faca entre os dentes, bota aquela faixa do Rambo e vai com coragem para essa reta final do jogo. Bruno Michel, pedalou, levou no fundo, cruzou! A bola foi para a linha de fundo. Mais quatro de jogo, Matheus Machado recebe e intenta de fora para a defesa de Alexander! Scamteio autorizado na cobrança, levantou, fechado, o goleiro saiu mal! Perdeu! Bruno Michel! O goleiro Alexander saiu mal, mas depois ele operou milagre! Anderson Shoa, prende bola, vai segurando o tempo, o Ipiranga vai conseguir a vitória. A bola rola até o minuto 51, 15 segundos, 15 segundos, agora 10 segundos, vai pedir a bola ao árbitro. Jäger, Túlio Cardoso de Minas Gerais, pede a bola, fim de jogo, fim de papo no Colosso da Lagoa em Erechim! Júlio Cardoso de Minas Gerais, pede a bola, fim de jogo, 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 fim de jogo. Júlio Cardoso de Minas Gerais, pede a bola, fim de jogo, fim de jogo, fim de jogo, fim de jogo. Júlio Cardoso de Minas Gerais